Olá amigos do YouTube, vocês estejam todos bem, com saúde. Paulo Romero de Meliponadrais, mais um vídeo da análise da abelha jandaíra Melipon subnita nessa caixa plástica. Vamos aqui abrir a caixa para ver o desenvolvimento desse enxame nessa caixa. Aqui, temos a melgueira, começando o depósito de alimentos, potes de mel, aqui como sempre a cera alveolada, a cera de ápice, que eu forneço para que elas construam as estruturas internas, potes de alimento, envólito, túnel. Vamos tirar a melgueira para dar uma olhadinha embaixo, sobre o ninho. Aqui, sobre o ninho, a caixa é composta de ninho, sobre o ninho. E a postura, abriu aqui uma célula de cria, quando eu fui retirar a melgueira, o que acontece com certa frequência desse modelo de caixa, é a caixa em si, daqui a pouco eu vou continuar a análise, para mim é uma caixa que está funcionando muito bem, para essa abelha jandaíra, a nossa melipona subnita, mas esse modelo de caixa, que é o modelo ímpar, composta por ninho, sobre ninho e melgueira, são as caixas para abelhas nativas, as nossas abelhas sem ferrão, esse é um dos modelos mais difundidos no país, é esse modelo ímpar. Ele apresenta muitas vantagens, entre as principais vantagens, a facilidade de multiplicação, essa postura está aqui, metade do disco, essa partezinha de cá, postura nova, e essa partezinha de cá, já a postura madura, na fase de pré-pulpa, pulpa, então essa caixa, composta por esse ninho e sobre ninho, quando essa postura estiver totalmente na excente aqui no ninho, eu retiro esse ninho, coloco em outra caixa, acrescento um ninho vazio aqui, e a partir dessa retirada desse ninho e a sua consequente colocação na outra caixa, será formado um novo enxame, então é uma facilidade grande que se tem de multiplicar. Mas entre as desvantagens desse modelo de caixa, não dessa caixa plástica específica, o modelo de caixa, desse modelo ímpar, essa caixa composta de módulos, está essa questão, quando você retira, você rompe potes, esse disco de cria estava pregado no fundo da melgueira, porque a postura da rainha está vindo de baixo, ninho e sobre ninho, ela está com uma postura muito boa, então esse tipo de retirada, no caso dos módulos, rompe, mesmo que existe na divisória, então esse é um dos problemas que pode ocasionar perca de enxames, por exemplo, pode romper cria nascente, atrair forídeos, que é uma das principais pragas das abelhas nativas, pode, como aconteceu aqui, romper alguns potes de mel, nesse caso aqui, derramar mel e ter problema, pode romper potes de pólen, o pólen das abelhas nativas, que é o que a gente conhece como saburá, que é o pólen fermentado, tem um cheiro ácido, um cheiro que se assemelha a vinagre, que atrai muito os forídeos, então pode ser que isso aconteça, mas deixando um pouco de lado, o modelo de caixa, esse modelo ímpar, a caixa em si, essa caixa plástica, que eu estou testando desde o mês 7, a gente está no dia 3 do mês 10, então, para mim, para essa espécie jandaíra, eu tenho, como já falei em outros vídeos, eu tenho quatro enxames de jandaíra, nesse modelo de caixa, e nessa caixa feita com esse material plástico, não vejo nenhum problema no desenvolvimento do enxame, dos quatro enxames, eu vejo um desenvolvimento muito bom, vejo uma resposta muito boa, é claro que eu só vou ter uma posição mais, realmente segura, quando se passarem pelo menos um ano, mas eu vou continuar acompanhando esses quatro enxames, vou adquirir novas caixas, essas caixas plásticas, eu adquiri do amigo conterrâneo, meliponicultor, Jansen Brito, do canal Jansen Brito e as Abelhas, ele é um grande divulgador da nossa meliponicultura, e também realizando teste com esse modelo de caixa, eu adquiri seis caixas com ele, quatro caixas coloquei jandaíra, uma caixa eu transferi um enxame de canudo, e a outra caixa está vazia, que eu estou analisando ainda, qual abelha eu vou testar nela, mas a princípio, com esses três meses do início do teste, estou satisfeito, o enxame está muito bom, sadio, respondendo muito bem, se desenvolvendo muito bem, e, como disse, a caixa, não essa caixa desse material plástico, essa caixa é nova, mas esse modelo de caixa, ninho, sobreninho e melgueira, aqui está ninho e sobreninho, aqui, encontra-se a melgueira, aqui fora, aqui, já mostrei no início, esse modelo de caixa, caixa ímpar, caixa modular, ou modelo, modelo vertical, como alguns chamam, é muito difundido, existem muitas pessoas, que utilizam esse modelo, e, aqui no Nordeste, uma caixa que sempre foi muito utilizada, essa caixa aqui, a famosa, conhecida caixa, modelo nordestino, o caixa horizontal, principalmente, para as abelhas, do nosso, bioma, a nossa caatinga, as abelhas, jandaíra, abelha manduri rajada, se adapta muito bem, a esse modelo de caixa, como eu já falei em um vídeo, esse modelo de caixa, o interior, dessa caixa, se assemelha muito, ao tronco, ao galho, das árvores nativas, da nossa caatinga, que as abelhas, desse bioma, utilizam para a nidificação, ou seja, para construir, o ninho, para manter suas famílias, que são as plantas, a emburana de espinho, o embuzeiro, da caatinga, a caatingueira, pereiro, e tantas outras, que formam ocos, em seu interior, seja nos galhos, seja no tronco, e essas abelhas, utilizam, para, colocar suas famílias, essa caixa aqui, é uma caixa modelo nordestina, já falei, eu vou manter, dois meliponários, com esse modelo de caixa, principalmente, com a espécie, jandaíra, e um meliponário, com a espécie, manduri rajada, que é uma abelha, endêmica, do nosso bioma, a caatinga, e aqui, voltando para a caixa, modelo ímpar, Ninho, sobre Ninho, e Melgueira, é a composição dessa caixa, e essa especificamente, a caixa plástica, eu estou, muito satisfeito, vou manter um meliponário, formar um meliponário completo, com essas caixas, estou aguardando, porque vai, vão acontecer, algumas modificações, nessa caixa, no seu interior, para eu, continuar adquirindo, para, e continuar meus testes, mas, de antemão, estou satisfeito com a caixa, de antemão, acho que, é uma caixa, que veio, sim, para contribuir, com a meliponicultura, e veio, sim, para ajudar, aos meliponicultores, são aquelas pessoas, que criam, de forma racional, as abelhas nativas, veio para ajudar, para ajudar, nas multiplicações, na adaptação, das abelhas, no manejo, mais racional, que é isso, que nós fazemos, com essas abelhas, manejar, multiplicar, para preservar, a espécie, para que, essas abelhas, não entrem, em extinção, depende, basicamente, de uma, melhor proteção, da natureza, e, dos criadores, e dos verdadeiros, defensores, dessas abelhas. Fiquem todos, com Deus, e até o próximo vídeo. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL